Fala galera, beleza? Aqui é Caio Vinicius do canal Tutorials Channel, trazendo mais um tutorial pra vocês. Hoje eu vou estar ensinando a fazer uma coisa bem legal aqui do Microsoft Word 2013, muita gente não sabe como é que faz isso. Fica perdendo tempo digitando uma coisa que a gente perde, óbvio, a gente perde muito tempo. E eu vou estar ensinando como criar um sumário. Como eu não criei aqui um texto falso, vamos criar aqui um texto falso. Eu acho que eu ainda lembro como que se cria isso. Aqui, digitar aqui o título, vídeo. Vou adicionar o texto falso aqui, mas em outra página, dá enter aqui. Você também pode ali no menu inserir página em branco, mas vamos por aqui. Deixa eu logo lhe dizer, pra você adicionar um texto falso, você aperta igual, hande, aí você entra em parênteses, você coloca qualquer número, eu não esqueci qual o significado desses números. Ok? Vamos colocar aqui pra ficar mais diferente. Vamos colocar imagem. Vamos descer. Meu PC tá um pouquinho devagar hoje. Vamos adicionar mais um textinho. Vamos colocar aqui 6x7. Pronto. A gente coloca... Fica legal, a gente coloca aqui música. Aqui é só um texto mesmo, só de exemplo. Pode ver o texto aqui vindo daqui. Ok, deixa eu só ver aqui. Nosso título. Tá. Vamos ao que interessa. Tendo já o seu texto aí com todos os tópicos, você vai selecionar o primeiro ali, o primeiro tópico. Com o control, segurando o control você seleciona o outro tópico. Você procura lá e segurando o control novamente você seleciona o outro tópico, o outro título. Você vê que eles ficaram selecionados separadamente. Agora, você vai vir aqui, aqui nessa caixa de estilos. Você pode escolher qualquer estilo. Eu gosto de usar esse daqui. Forte. Não altera muita coisa. Depois de lá você vem aqui em referências. Aqui em referências você vem aqui em adicionar texto. Aqui você escolhe se quer nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sempre deixo nível 1. Também não altera muita coisa. Eu vou alterar ali a cor. Depois disso, você vai voltar lá pro começo dessa página. Onde você vai querer colocar lá o seu sumário. Deixar um espaço aqui. E você não precisa selecionar de novo, tá? Aí você só vem aqui, ó. Sumário, esperar carregar. E clica aqui. Ele já vai adicionar o sumário pra você. Ó, vídeo tá na página 1. Você pode conferir que tá na página 1. Você pode inserir também o número de página aqui. Você vem aqui no menu inserir. Vem aqui no número de página. Você pode escolher se você quer no início da página. Quer no fim da página. Quer na margem da página. Ou se quer na posição atual. Eu sempre gosto de deixar no final da página. Vamos colocar esse mais simples aqui. Fecha cabeçalho e rodapé. Então você terá aqui o número da página, ó. Vídeo tá na página 1. Imagem. Você pode ver que tá na página... Tá na página 2. E música, se nós formos olhar aqui, vai tá na página 4. Página 4. Tá. Mas se eu for mudar ele de lugar, eu terei que fazer o sumário novamente? Não. Deixa eu só repassar, botar aqui pra baixo outro tópico. Deixa eu só pegar aqui música. Eu vou dar um enter aqui e botar ele aqui pra baixo. Bom... Aí você vai lá, não gostou da posição, aí decide deixar ele aqui mais pra baixo. Isso aqui foi os enteros que eu dei aqui. Tá. Aí você vai lá, deixa eu ajustar isso aqui. Eu pensei que meu PC não tá colaborando hoje porque... Tá. Então temos aqui que você mudou de lugar e você não vai mudar o sumário. Você não vai criar outro sumário. Quando você, por exemplo, você tá ajustando lá e ver... Ah não, eu quero botar esse aqui lá pra página 3. Eu quero botar esse lá pra página 4. Depois disso, depois que você organizar tudo, você cria um sumário. Tá. Depois que você organizar tudo, você cria o sumário. Agora se você já tiver organizado tudo e criar o sumário e quiser mudar alguma coisa, mudar... Por exemplo, quiser botar o vídeo lá pra página 3, que você não achou adequado aí... Você não vai criar o sumário novamente. Às vezes você cria aquele sumário enorme, enorme. Você não vai criá-lo novamente. Você só vai vir aqui, ó. Você vem aqui e atualizar o sumário. E atualizar apenas o número de página. Lembrando que a música tava na página 4. Eu vou atualizar aqui, ó. Ela vai aqui aparecer na página 5. Você vê que ele vai atualizar aí o seu sumário sem que você o refaça. Ó. Você vê aqui que música tá na página 5. Então é isso, pessoal. Isso foi uma videoaula bem básica, bem rápida aqui sobre como adicionar o sumário no Microsoft Word. Você também pode ver outro modelo de sumário que tem aqui, ó. Tem muito, 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 muitos outros. Eu peço que você se inscreva aí. Dê um like no nosso vídeo se você gostou. Deixa um comentário. Se quiser sugerir algum videoaula, pode deixar aí nos comentários. Deixe sua opinião também sobre o vídeo aí nos comentários. Acesse a nossa fanpage no Facebook. Vai estar aí na descrição do vídeo. Se puder, você pode nos seguir no Twitter. E pode também acessar lá o blog Tutor Reels Channel. Vai... Tem... Não tem... Não tem assim tanta, tanta coisa não. Mas... Dá pro gasto. Mas tem bastante coisa legal lá. Lembrando que tem o canal CV Design. Também vou estar deixando o link do canal pra vocês poderem estar dando uma olhada. Ainda não tem vídeo porque eu ainda tô preparando ele ainda. Organizando tudo. Pra depois começar a gravar as videoaulas. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. E até a próxima videoaula do canal Tutor Reels Channel. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho